Abertura 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 E sobre as obras grandiosas que fizestes, penso em Vossas maravilhas, ó Senhor. Penso em Vossas maravilhas, ó Senhor. São santos, ó Senhor, Vossos caminho. Amém, ó Deus, que se compara, é o nosso Deus. Pois o Deus que operaste, maravilha. Vosso poder manifestaste sempre os homens, penso em Vossas maravilhas, ó Senhor. Penso em Vossas maravilhas, ó Senhor. Amém. 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 Amém.